Jesus que trouxe em minha vida O que era treva virou luz Por isso eu vivo dando glórias a Jesus Problemas sérios que eu tinha Para si ele tomou Os meus pecados incontáveis O seu sangue apagou Me garantiu a vida eterna Por sua morte lá na cruz E é por isso que eu dou glórias a Jesus Glórias a Jesus Glórias ao Senhor Somente ele é digno De todo louvor Glórias a Jesus Sempre eu venho lhe dar Eu quero que você também glorificar Glórias a Jesus Glórias ao Senhor Glórias a Jesus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Sempre eu venho lhe dar Eu quero que você também glorificar Hoje eu sinto alegria Que em minha alma tenho paz Eu louvo a Cristo noite e dia Ele merece muito mais Parou por mim preço de sangue De meu caminho ele é a luz Como é que eu posso não Dar glórias a Jesus Você que ouve esta canção Eu tenho algo a lhe dizer Tudo isso que ele fez por mim Quer fazer também por você Venha correndo para os braços De quem por ti morreu na cruz Começa agora dando glórias Glórias a Jesus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Glórias ao Senhor Somente ele é digno De todo louvor Glórias a Jesus Sempre eu venho lhe dar Eu quero que você também glorificar Glórias a Jesus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Sempre eu venho lhe dar Eu quero que você também glorificar Glórias a Jesus Glórias ao Senhor Somente ele é digno De todo louvor Glórias a Jesus Glórias a Jesus